Aumentar as penas para crimes já definidos no Código Penal, caso eles tenham sido cometidos em manifestação ou concentração de pessoas. É o que está previsto no relatório do senador Pedro Taques. O homicídio nesses casos passa a ser qualificado com reclusão de 12 a 30 anos. Outro exemplo é a lesão corporal, que tem um acréscimo na pena de 50%. O projeto define o dano a patrimônio público e privado, caso tenha sido cometido em manifestação. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. O projeto não proíbe o uso de máscaras, mas considera agravante o uso de qualquer objeto que dificulte a identificação de quem cometeu o crime. Se a proposta for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, poderá seguir direto para a Câmara, a não ser que um grupo de senadores apresente um recurso para levar a discussão ao plenário. O governo tem pressa em aprovar o projeto para que as punições entrem em vigor antes da abertura da Copa do Mundo, no dia 12 de junho. Espera-se um grande número de manifestações contra a competição no Brasil.